Fala meus cupis! Como é que você está? Tudo certo? Tudo beleza? Tão sujo né? Aí, agora vocês estão bonitos. Temos aí mais uma vez. Lagoão é a city. Aham, agora vamos tentar ir lá para Arveiras. Não sai por um lado, não sai pelo outro. Vamos tentar ir lá para Barros Cassal. Quem é mais antigo aqui no canal, deu um ano atrás, vai lembrar que eu vim para Barros Cassal. Eu filmei, será? Aí é que está, também não lembro. Eu vim trazer pintainho, frango de um dia. Com aquele Mercedes vermelho que eu trabalhava. Eu vim trazer ali, Barros Cassal. Boates que dizem que Barros Cassal está destruída pela chuva. Eu na verdade burrei. De manhã cedo eu peguei um desvio, curizé, cabuloso, amedrantador, complicadérrimo. E não filmei. Ontem eu peguei um desvio de 55km de sair do chão. Para ir, 55km para voltar. Também não filmei. Eu, Zulio, a gente fica preocupado com a entrega, sabe? A cabeça fica assim, cara. Endoidada, sabe? Porque imagina de 70km que eu ia... Não, mas eu acho que eu gravei alguma coisa. Eu não me lembro mais se eu gravei. Mas eu acho que eu falei, né? Que ia dar uns 60, 70km de uma cidade para outra. Eu tive que fazer 400 e pouco. E daí 55 de chão para ir, 55 de chão para voltar. Umas estradinhas cabulosas de chão. Imagina 55km de chão para ir. 55 para voltar. Meu Deus do céu. E daí 8 de manhã eu peguei 20 também. Ruim. Aí depois peguei mais 30. Agora eu vou fazer mais uns 30. Só que daí eu não gravo. Aqui o estradão é top, cara. Só que daí eu não gravo porque a cabeça fica assim, cara. Endoidado, sabe? Você se preocupa com aquele barro e deslize. Caminhão automático na estrada de chão. E preocupado se vai chegar na entrega para não chover. Demanhã eu queria chover, sabe? Daí a cabeça da gente fica meio amedrontada, assim, meio perturbada. Eu já sou perturbada a cabeça. E a cabeça fica mais louca ainda, cara. Eu vou ficar... Eu ainda vou ter um troço aí na hora dessas com essas entregas. E daí fica doido e acabei que não gravei, cara. É para acabar. Mas vamos ver, hein? Se gravemos alguma coisa aí. Vamos que vamos, hein? Vamos lá, ó. Herveiras, hein? Saindo aí do Lagoão, hein? Chão para chegar até a cidade. Agora mais chão para sair da cidade. Dizem que 5 quilômetros lá no silo tem que pegar a direita. Vamos ver. Vamos ver o que que dá aí. Mas aqui, ó. Estradãozão é top. Ao contrário daquele da manhã que eu fui. E ainda encontrei sabe quem? Ah, nossa senhora. A NTG do Pedro Jaime de manhã. Também. Não filmei, hein? E só um videozinho no celular que eu vou postar também. O vídeo vai ter saído bem antes, né? Short sim. Mas é isso aí. Se for tudo assim, ó. Tá bom. Agora os desvio que eu peguei ontem e hoje de manhã. Vocês não estão entendendo. É o Julio. Tinha que ter gravado, cara. Mas a cabeça não ajuda. A cabecinha não ajuda. Eita doido. Vamos que vamos, hein? Porque a novidade mais pra frente nós filma. Rose. De manhã, tinha umas... E ontem também tinha umas partes assim, ó. Cara, que eu passava, eu sentia, eu escutava. Porque eu ia devagarzinho. Eu escutava o... Como é que dizem? O eixo raspando na terra assim, ó. De tão fundo que eram os buracos, assim. Cara do céu. De manhã foi triste. De manhã eu peguei uma bocada ali que olha... Que nem diz. Bom, só eu gravando, né? Pra vocês verem. Mas como eu não gravei, então... Tomei no zóio. Vocês não viram. É, mas tá feio. Tá feio. Deus o livre. E vai vir temporal, gurizada. Olha aí, ó. Se armando, ó. Tá se armando uma nuvenzona ali, ó. Preta. Tá muito calor aqui. Muito calor. Segunda-feira tava frio. Que eu tava de calça e blusa. Trabalhando. Tênis. Terça-feira, mais ou menos. E hoje amanheceu muito abafado. Muito calor. Muito quente. A prisão é tempestade. Pare tarde. E, ó. Sei não, hein. Sei não se não vem mesmo. Tá doido, cara. Rio Grande do Sul aí, ó. Tá feio. Feio, 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 cara. E eu só tô indo pra cidade que foi pegada a chuva. Água. De manhã ali, um... E... Sobradinho? Não, não é sobradinho. Acho que é sobradinho, sim. É sobradinho. Rapaz, só tinha uma ponte. Das três que eu tentei passar. Tentei passar na do meio, bloqueada. Tentei passar nessa, bloqueada. Só as que passavam, digamos assim. Rapaz, do céu. Não dá pra dizer que um rio menor que a estrada que nós estamos passando, assim, ó. Menor que a estrada, cara. Bem estreitinho. A água, não sei se cobre o pé. Fazer o estrago que fez naquela cidade, cara. Meu Deus do céu. Você tá doido, viu? É assim, ó. Um pouco é bom. De repente chega numa parte assim, ó. Eles jogaram esses tachão aí pra passar, né? Porque daí a água vem das valetas, assim, ó. E elas vão pro meio da pista. Vão pro meio da pista, tá ligado? Faz aquelas valetonas no meio, assim. Que nem essa que nós passei agora, assim, ó. Faz elas valetonas no meio que não tem como passar, cara. Deus doido. Arranquei, vamos, hein? Aquele trem abandonado, bem no meio da plantação ali. Um antigo barracão ali. Opa! Antigo barracão abandonado, bem no meio da plantação. Que loucura. Não é aqui o silo, né? Que eu tenho que pegar a direita. Com certeza que não é aqui, né? Ah, não. Aqui não pega a direita. É uma curvinha ali. Parecia que fazia a curva pra direita, né? Diz que num silo eu tenho que pegar a direita. Ei lá. Tachão vão jogar em algum lugar ali também. E assim vai indo. E assim nós vai desbravando. O interior dos interiores do Rio Grande do Sul. Você tá maluco, gurizada? Deixa no like. Deixa na sua inscrição. Deixa no seu comentário. E é isso aí, ó. Por isso que às vezes eu não gravo. Porque eu não tenho visualização. Pouca gente comenta. Pouca gente deixa o like. Aí desanima a gente gravar, né? Desanima. Mas que nada. Vamos que vamos. Vamos pra cima. Eu sou livre. Você tá doido, gurizada? Olha o carro pequeno aqui. Vai arrastando o carro no chão. Nessas... No meio. O vídeo não tem nem base. Não tem base das imagens aqui trazidas. É pelo repórter. Nada a ver. É... Ai, ai. Mas é complicado. É complicado. Olha o que passou, hein? O trator... Diz que eu tô a 10 por hora, gurizada. 9. E você viu quantinho que pula? Ô, trem que pula. Não sei se é cavalo ou se é mula. Só sei que o trem pula. Ai, ai. É assim que tá as estradas, gurizada. Os interiores, hein? É desse jeito. A chuva aí veio e veio pra causar estragos. Causar estragos, que nem diz o ditado. É... Daqui a pouco acho que eu vou virar as direitas. Porque eu já vi a... O silo, lá o silo. Lá na frente do vôzinho, o vôzinho. O que o vôzinho tá fazendo? Ué, o que que tão fazendo aí? Estragou o carro, será? Eita. Acho que vão guinchar a paratosa ali, ó. Paratosa, infelizmente, estragou. E o vôzinho tá indo aonde, vô? Tá pra casa, homem. O bolso cheio, uma bolsa no... Uma bolsa no bolso. Deus, o livro aqui não tem casa perto? Onde é que ele tá indo? De onde é que ele tá vindo? Pra onde é que ele vai? De que chante que ele é, será? Você tá maluco. Vamos que vamos, hein? Tá bom que ele já pega direito aí. E vamos que vamos. O cara falou que tava ruim, pelo menos por aqui tá bom. Não sei lá na frente da essa direita. Por enquanto, por aqui, não dá pra reclamar, não. As partes ruins. Mas por que que eu fui falar que tinha umas partes ruins? Olha ali na frente. Outra parte ruim. Mas porcaria, não é pra tá falando que daí aparece, né? Uita merda, um buraco aqui na direita. Um buraco na esquerda. Eita. Eu tenho que passar nos dois. Se eu desvio de um cai no outro. Então, olha. Esta parte aqui tá ruim. Acho que esta tá piorzinha que as outras. Olha aí. Sentiram? Bom, como é que vocês vão sentir? Mas pegou alguma coisa no chão. Se vocês for para-choque lá atrás, foi o eixo aqui na frente. Algo pegou no chão. Meu Deus do céu. Eu falei, o buraco é muito grande, né, gurizada? O buraco ali é fundo. Aqui, ó. Se passa o carro, pega nessa pedra. Tá lixado. Aqui também foi arrancado ali. Não sei o que que pegou. Com certeza foi caro. Caminhou um pouco mais alto. Mas, ó. Senti. Já sei o que que pegou naquela pedra. O eixo dianteiro aqui também pegou. Pegou o eixo na pedra ali. Deus do livre, gurizada. Coisa de louco. Coisa de louco. É, vocês acham que tá fácil o Rio Grande, cara? Tá fácil fazer a entrega aqui pro Rio Grande, não. Não tá fácil, não. Tá bom? Agora eu vou cuidar ali pra onde que eu tenho que pegar a direita ali. Depois eu volto com vocês aí. Você tá doido. É, o cara tava certo mesmo. Tá ruim a estrada. E sobe, desce. E buraco. E barro. E lama. Errado ele não tava, mesmo. Sorte que é descendo aqui. Será que não tem nenhuma subindo assim? Senão nós já patinemos. Deus do livre, cara. Tá ruim. Feio. Feio mesmo o trem. Tá maluco. Estrada tá... Me... Já não tava bom. Daí parece que piorou. Tomara que tenha entradinho pro cara entrar ali. Senão nós estamos lascados, cara. Tu tá doido, homem. Meu Deus. Eu já vou pedir informação se eu conseguir ali. Não vai dar certo. Não vai dar boa, meu querido. Não sei se passa, hein. Putz, a merda. Mas se tu entrar aqui, ó. Só com a traseira, não dá? Nem. Fiquei... Fiquei mubão agora. Agora se quei mubão. Putz, grila. O que que isso vai fazer, cara? O carro passa. Mas nós não passamos. Tentar passar, então, beleza. Não sei não se vai passar. Ah, ah, ah. Ah, tem mais uma. O problema é que é muito comprido. Ô, Barros, caçal, vai reto aqui? O GPS, manda eu pegar as direita. Não, só isso é reto. Reto. O GPS. Não, só isso é menosjeta. Vamos lá, vamos lá. No, só isso. Agora, vamos lá. Vamos lá. Está longe do buraco ali? Só o outro irmão, obrigado! Passei amor grisada, não sei como que passou lá de cá, eu tenho certeza que eu tirei uma fina do buraco violenta, aqui nós também passamos, aqui está mais de boa, aquela lá que estava larga, aquela que era o problema, aquela que estava com, olha o cano aí, que está ficando, aquela lá estava com a plataforma engatada né, e essa aqui não, ainda bem, ainda bem que nós encontramos ali e deu boa de passar, Deus o Língua, o cara só não tem nada que pegar direito aqui, trabalho reto, então vamos embora, então vamos embora, é que eu digo, o GPS às vezes manda para o caminho mais perto, porque às vezes o caminho vai perto se torna, já diz aquele ditado, quem procura atalho, acha trabalho, ainda bem que deu certo de passar ali, senão nós estamos lascando, senão um sem-feira e um tem que voltar, não ia ter o que fazer, então aqui vamos agora, vamos ver o que que dá agora, daqui a pouco nós voltas, e corta vídeo, e volta vídeo, e vai vídeo, e vem vídeo, meu amigo Charlie Brown, Charlie Brown... Gurizeta, a sorte que eu passei por aquele sem-feiro lá, aquela hora lá, porque depois para frente eu encontrei um trator, Mercedes Down, Truque, e no menos 3 ou 4, sem-feira, do sítio FS, cara do céu, de ruim, rapaz, teve uma subida ali, agora aqui, faz 5 minutos atrás, que sinceramente eu achei que eu não ia subir, ali eu devia ter gravado, mas eu vim firme na direção, e cuidando ali para passar a cara do céu, feio, feio ali, patinando, patinando, e jogando para a direita, e jogando para a direita, a sorte estava jogando para a direita, porque se joga para a esquerda, tinha caído na valeta lá, que não saía, e jogando para a direita, jogando para a direita, e foi patinando, e patinando, ele estava quase nas últimas, praticamente para parar, ele pegou na pedra ali, deu tração, mas foi porque sabe né, automático para o barro, vocês sabem que não é bom né, sabe que não é bom, não é bom, mas graças a Deus foi, faz uns 8 km mais ou menos, estamos ali em Barros Caçal, meu Deus, será que isso aqui foi das ventanias? Será que foi do temporal isso aqui cara, é a árvore caiu mesmo em cima, e estamos assim ó, lidando com essas estradas, mas é para daqui 8 km, nós está em Caçal dos Barros ali, e daí Deus abençoar, e Deus quiser, vai ser só asfáltico daí, daí chega de chão, eu acho que todas as minhas outras entregas, e olha, essa aqui deu pior do que a de ontem, a de 55 km de ontem, que eu achei que estava feia, essa aqui estava pior, olha aí, tiveram que refazer aqui ó, tiveram que refazer aqui pelo jeito, pelo estilo da terra aqui, eu digo ó, riachinhos assim cara, passar água aí a mais de metro cara, eu vou ter que esperar aqui aquele louco passar, porque senão nós estamos lascados, é para vir, então vamos embora, ah, é que tem o carro ali atrás ali, é que caminhoneta é mais fácil né cara, você entra em qualquer lugar, valeu Tubarão, olha com os paixão em cima aí, valeu Tubarãozinho, não passava uma partezinha ruim aqui, daí acho que vamos finalizando o vídeo por cá né gurizada, que espero que esses 8 km sejam tranquilos, Vectra, você tem que parar mais para trás, olha aqui ó, eu não posso vir muito para frente, tá louco, pachocão aí tá arregaçado, tá pegando essas predas aí, perigou esses caras de dar produção de kart, moer o kart entre esses interiorzão, agora estamos chegando acho que perto da civilização mesmo, porque aqui ó já começou a ter casa, começou a ter gente andando, acho que agora vai dar boa, beleza gurizada, deixa o likezão aí, deixa o likezão e se inscreve no canalzinho aí, e é isso aí, vou fortalecer nós, porque senão cara, olha, nossa é o taranjo, oi Pocão, aquele cara tá me dando que apagado aqui, mas deve esse cara levar uns tiros né, até o próximo vídeo, obrigado a todos que de alguma forma assistiram, até o próximo vídeo, tchau, tchau.